Quando os clubes vão viver imponente No gramado em que a luta o aguada Sabe bem o que vem pela frente Que a pureza do prédio tão tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, que tem sempre mostrar Que de fato é campeão Meu Deus, alto e tudo que passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Meu Deus, alto e tudo que passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós vão viver de tempo E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vida Quando o sul vão viver imponente No gramado em que a luta o aguada Sabe bem o que vem pela frente Que a pureza do prédio tão tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão E sabe sempre levar, que tem sempre mostrar Que de fato é campeão É defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torcida que canta e vibra Por nós vão viver de tempo E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vida Vão ver, que tem sempre Bierir Um ano a seus filhos Ottu qu98 Deu